Esse é Jaron Lanier. Nos anos 90, ele fundou uma das primeiras empresas do mundo a desenvolver equipamentos de realidade virtual. Leiner fez uma carreira brilhante no Vale do Silício e continua envolvido com esse mundo. Hoje, ele tem vínculos profissionais com o LinkedIn e, ainda assim, ele é o autor desse livro aqui. 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. O título parece meio radical, mas você não precisa se assustar com isso. Porque, no mínimo, esse livro aqui pode melhorar, e muito, a maneira como você usa essas redes. O primeiro argumento citado por Lanier é a perda do livre-arbítrio. Pode parecer exagerado, mas faz sentido. Um post bem-sucedido no Facebook, uma foto elogiada no Instagram, tudo isso gera uma recompensa sutil que você recebe dentro do seu cérebro. O nome da recompensa é dopamina. A liberação desse neurotransmissor está diretamente ligada às sensações de prazer e satisfação. E é claro que as redes sociais sabem estimular a liberação de dopamina, que é para te manter viciado nelas. O livro de Leiner cita uma declaração de Sean Parker, que foi o primeiro presidente do Facebook. Precisamos lhe dar uma pequena dose de dopamina, de vez em quando, porque alguém comentou em uma foto. Isso é um circuito de feedback de validação pessoal, porque explora uma vulnerabilidade da psicologia humana. Eu, Mark Zuckerberg e Kevin Sistrom, no Instagram, tínhamos consciência disso e fizemos mesmo assim. Só Deus sabe o que as redes sociais estão fazendo com os cérebros dos nossos filhos. Para receber a validação social e as pequenas doses de dopamina, as pessoas publicam versões editadas e geralmente falsas das próprias vidas. Leiner argumenta que quando as pessoas são falsas, o mundo se torna falso. Com as redes sociais, nós aprendemos a editar e a falsear as nossas vidas. Só que esse hábito se alastrou, tomou conta da política e do mundo como um todo. Sendo assim, largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. Esse é o segundo argumento de Leiner. E o segundo argumento está diretamente ligado ao terceiro. Num ambiente em que tudo é falso, você tende a se afastar da própria verdade. Fazendo isso, você corre o risco de se transformar num babaca, que comenta hostilidades em conteúdos com os quais não concorda só para tentar se mostrar para o restante da internet como alguém superior. E isso nos leva ao quarto argumento. Desde que as redes sociais surgiram, as nossas discussões ganharam uma tendência ao insulto. Ninguém quer chegar a uma conclusão racional e razoável. É assim porque as discussões geralmente acontecem em público. E todo mundo se comporta de maneira diferente quando sabe que está sendo observado. Um ser humano tem essa tendência de querer vencer e impressionar na presença de outros seres humanos. Esse desejo por validação também é parte do que tem destruído a verdade. No meio de tantas versões falsas e editadas dos fatos, ninguém mais sabe o que é real. Às vezes, até mesmo o que você diz pode ser distorcido. E esse é o quinto argumento. O sexto argumento é sobre empatia. Os algoritmos por trás das redes sociais entregam conteúdos diferentes para pessoas diferentes. Tudo automatizado e customizado. O objetivo disso é garantir que todos fiquem dentro de uma bolha confortável, onde suas crenças e visões de mundo jamais são confrontadas. Isso tira de você a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso tira de você um superpoder chamado empatia. E sem saber se colocar no lugar do outro, sem saber se relacionar com o outro, você fica infeliz. Os algoritmos por trás dessas redes não tentam alterar seu comportamento para gerar felicidade. Eles alteram seu comportamento para gerar lucro. No fim, é impossível saber se as marcas que você escolhe comprar são escolhas suas ou se são o resultado das induções comportamentais que são proporcionadas pelas redes sociais. Só o fato de você não saber se a escolha foi sua ou não já é meio indigno. E esse é o oitavo argumento. A penúltima crítica de Lainier às redes sociais, essa penúltima crítica se relaciona diretamente com a política. Olha para o mundo democrático. Eleições viraram concursos de boatos. E o Brasil com aquela mamadeira erótica. É, piroca. O quê? Piroca, mamadeira de piroca. É, você devia ser mais cuidadoso com o seu vocabulário. Mas todo mundo, todo mundo fala assim. Ou você é você, ou você é todo mundo. E esse é o décimo argumento. As redes sociais detestam tudo aquilo que nos fazem ser únicos. Até a próxima. Obrigado.